Galera, olha que massa, eu falei com esses pilotos que fazem o show do Hot Wheels aqui e peguei as specs do carro, que eu ficava na dúvida ele é só a bolha desse Fiesta, mas ele é um chassi tubular com motor 2.0 turbo, forjado para mil cavalos é o motor moderno, o AP moderno, que é o do Bora e tal, né? forjado tudo para mil cavalos e eles andam com mapa de 350 de roda para sobrar, para não ficar quebrando o carro, né? tem 800 quilos, cara, aqueles carrinhos ali o diferencial e a traseira e o câmbio é do ômega então eles botam a pesão turbo, tudo que dá, forjadão câmbiozão do ômega, chassi tubular, tração do ômega e pau, meu, aguenta, aguenta o cacete essas rampas aqui, eles vêm a 67 km por hora na FuelTech ela vem cortando a 67 km, que é a velocidade certa para dar o voo aqui, ó é mais de 15 metros, cara, voando aqui, meu parece que é pouco, estou olhando nos vídeos, cara isso aqui é longe, ó e agora o tio louco vai dar a entrevista do kart 1000cc agora vamos fazer a entrevista, papai e aí e aí Obrigado.